MÚSICA 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 Porra, tô até agora acordado no bagulho aí, parceiro, pra poder ver a porrada comer, o bagulho demora pra caralho. Aí começou a porrada, demorou 30 minutos só de, porra, preparação. Tá ligado? Que o papo falou isso e aquilo, que o babá falou isso e aquilo, que o babá treinou como você quer e não sei quer, o papo treinou como você quer e não sei quer, a história de um, a história do outro, Maria Eugênia, filho de droga, porra, mais exceção de saco. Começou a porrada, 30 segundos de porrada. Ah, se for ver. Ah, tô boladão já. Não tô boladão porque eu ganho dinheiro aí em cima dos outros, né? Porque eu só apostei no popó. Ainda bem, de manhã a gente quer me chamando pra apostar no nego do Borel, só que como eu não confio no nego do Borel, não apostei. Ainda bem, que puta que pariu também esse nego do Borel aí. Nunca fez o mano a mano, não. Nunca. Nunca. Criado por vó, né? Que possível, mano? Caralho, o cara mora no Borel. Borel, cria do Borel. Não tem como ser cria do Borel e não sabe das porras, não. Não tem como. Não tem como. Não tem como, mano. A mano é esporte, cara. Não tem como. Não tem como. Calma, tá todo bom aí. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. Mas que é isso? Mas que a gente é tranquilo. Vem tranquilo. Não tem como. A matemática não bate. Tem como é cria do Borel, tu já no mínimo tem que saber trampar na porrada. O nego do Borel nunca me pôr na vida. Porrada. O nego do Borel nunca me pôr na vida. Só esquivar. Ficou copiando o que ele via os cria quando tava brigando esquivando. Ficou igual um louco esquivando pra lá e esquivando pra cá. Parece que ia jogar água quente nele. Ah, pá. Puta que pá. Eu, maluco, ruim do caralho. Esquivar, 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 esquivar. Não dava um soco. Só corre pra lá faz graça. Corre pra cá faz graça. Chegou o terceiro round. Não tinha nem mais isso. Fôlego. Fumante do caralho. Ah, se for o dente é nem mais folha. Tu também fuma. Mas tu acha que eu sou pão bom, nego do Borel? Eu sei que eu fumo. Se eu for pra um bagulho desse aí, eu não vou ficar numa pipoca pulando pra lá e pra cá. Vou ficar tranquilo aqui, rapaz. Tranquilo, pá. Para, eu vou estar agora daqui, acertar as porradas, avança, recua. Esquivar, eu quero a pão. Papaz, tu bota ali pra dormir. Não fica... Atomado, curra, pá. Se for o dente, troca, como que importa? Poupa, meu chugambão, eu tô completo e marcha. Filha da puta, nego do Borel. Rompado. Vários passos pela postão dele. Eu falei, não aposta. Teve um lutador que veio me chamar pra postar 20 mil. Ele é no Gui e pra mim é o nego do Borel. Eu falei, é aqui, ó. Tá bom. Chamei logo ele no chat. Eu falei, não, vambora. Eu sou popóio, que é bambam. Ele não. Então eu tenho que ser nego do Borel. Ah, não. Parece. Tá bom. Não, não, não. Ah, não. Ah, eu tô falando do balão da porra. Nem perdeu, nem foi o nocaute, não foi nada. Perdeu pra ele mesmo, não conseguiu uma campanha de um dos nocaute. Nós temos aqui, tem cinco. Tá bom. Eu tenho peso 90 quilos. E no Barros de São Paulo. A cidade, é... Você é de Salvador, né? Daí de Campinas? É de Campinas. Campinas, mas tá onde? Foi Miami. É em Miami, mas faz parte da cidade. É isso aí, do outro lado. Parece que foi Miami. Parece que foi Miami. Ah, né? Você vai pra lua agora. 48 anos, 1 metro e 68. Muito mal, mano. 83 quilos e 900. Caralho do Popó. Parece o pai do Jutobelos Posse. Foram quantas por nocaute, Popó? 35. 35, com essa hoje? 36. É... Não, mas troca, tudo a respeito. O que leva uma pessoa a desafiar um cara pra porrada e o vulgo do cara é mão de pedra? Porra, tu vai desafiar pra porrada o cara que o vulgo é mão de pedra? Pelo amor de Deus, desafia o caço, cara. Mão de alface? Ainda vai no lucro, né? Porque é um queixo, um maior queixão gigante. Faz-se acertar. Entendeu? Porra, tá uma louca, cara? O cara quer desafiar uma mão de pedra pra porrada. Vai desafiar o caço. Mão de alface queixudo. Dá uma honra. Que isso, mamãe? Pediu também. Ele tá achando que o Popó era aquele maluco lá, do bonde da estrona. Ah, p***, se esqueci o nome agora. Mas o maluco do bonde da estrona, teve um bagulho lá do Pânico lá, que foi o maluco do bonde da estrona. E o Bambam, o bagulho de um soco, pá, tá ligado? Sei lá qual foi o bagulho. Mas era o bagulho lá, soco na cara. É, era o Pânico não. Pode dar TV, Pânico na Band, que bagulho era do outro. Hum? Soco na cara. Rodava a roleta lá. Se parasse, sentava o bagulho lá, era um soco na cara. O bagulho era um soco mesmo. Ficava com a cara parada e bão. Aí ele acha que ia acertar um soco na cara do maluco do bonde da estrona. Que o cara tinha que ficar com a cara parada e acertar. Se meu soco acertou o popó, sim. Eu também queria ver se o popó caia do seu soco, mas não acertou nenhum soco. Vacilão do caralho. Gente... Não, troca, vou deixar parar de comentar aqui. Eu não tô na adrenalina com a rola, não tá aí agora. Você não conseguiu que ele gosta dos desafios, mas você rasgou o perno dele. Paguei 300 real, troca. 300 real. Nem tinha algum bagulho aí no... Fight League do que não era lá. Tinha que assinar um bagulho lá que era tipo de esporte. Que aí não passa o futebol e é uma porrada. Nem assiste mais futebol. E agora... Nem assiste mais futebol. Só queria ver essa porrada. Mesmo sabendo que ia ser rápido, eu queria ver. Agora, pão, ó. Vou ter que ficar o bagulho lá que eu fiz a assinatura lá. A hora inteira. Olha o cara da luta de 30 segundos. Marola. Bora, troca. Frente a frente. Foi tudo por fora da luta dele com o Whindersson, né? Olha o vambá. Foi marquinto pra ele. Fica da entrada na mente. Ou tá se cagando. É, vai tá se cagando. A conversão com o Rodney Lima e com o Rogério Minotura. Ele passou bocejando por trás do árbitro. E é verdade, né? Vamos lutar aqui, já eu vou dormir. É. Só pra gente lembrar. Peso combinado tem 90 quilos. Então, Pocó tá um pouco, né? É... Mais acima do peso que a gente costuma ver. Vamos lá. Começa o combate. Vamos lá. Começa o combate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já. Vou voltar. Vai demorar. Vai demorar. Começa o combate. audiences. VaiEP. Vai demorar. ivelmente. Ele tenta jogar a direita. Ou tá nessa superda? потinha. Ow! Hei. Canceledrez. Se ele levantar a mão, a Maria Eugênia pode entrar. Vai bater com a Maria Eugênia no popó? Ah, enfim. É louco que canhoca. Tá maluco. É desabafoado. O Biana levantou a mão, Maria Eugênia entra. Quer fazer o bolão do tempo aqui, ônibus? Não. Não tem nenhum drop-down, né? Só lembrando isso. Mas eu acho que vai ser rápido. Eu acho que essa é a estratégia de mim. Vixe! Pô, pô, pô. Saiu do pão. Pô, meu. Toma! Vixe! Ele não vai esperar nada. Ele vai resolver rápido. Não vai mesmo não. Ó, toma, toma. Ah, aperta o pão. Ah, toma. Já foi. Já foi. Uma porra. E tá... Pô, 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 Pô. Então, Alphabet, muito carinho pra dizer. Vai lá. Caralho, meu filho. Mas ele tá conseguindo acertar o Pô, 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 Pô não tá só indo pra amassar ele na porrada. Tá indo pra amassar ele na porrada e pra não deixar ele acertar um soco. E quando ele tenta um jab pro aportinho já... Pô. Caralho, parceiro. Você é louca aí. É muito treino. Não tem jeito não. Olha a idade do cara. Tá ligado? Olha a velocidade do cara. O cara não bate. É muito treino, cara. Mas não, cara. É muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. É blu, blu, blu. Mas que pô aconteceu? Mas o que? Baga no bambão da outra, outra. Tem uma tireceta de canhota que paga e o bambão apagou. Sabe quando tu... Pô, tropa. Tá ligado? O pé tem rapidão. Tipo... Quando você tá com muito sono, mas não quer dormir. Tá ligado? Eu tô com o estilo em volta. Tá vendo o filme aqui? Pai, não. Sai, pesca aqui. Tu dá uma pescada? Então, o bambão deu uma pescada. Deu uma pescada, pô. Confia. Confia. Ele cai muito o corpo mole. Ele não cai assim. Ele cai assim. Ele apagou, cara. Só que o que acontece? Ele dá uma apagada, mas aí a porrada não para. Ele... Tum, tua mão apagou. Nada vem mais do... Tum, tum. Aí, ele continua meio lá deitado. Do nada do poupou, vai... Tum. Dá um tijão na nuca dele. Aí, ele acorda. Tá lá dormindo assim. Quando toma o tijão na nuca, ele faz... Faz com a mão aqui, já. O juiz já pula no meio e fala... Calma, caralho. O amigo tem família, parceiro. Calma, vai lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Ó, ó, ó. Tinha cartão amarelo. Ih, barra. Cartão amarelo de futebol. Foda-se. Tinha cartão amarelo de batalha, parceiro. Cartão amarelo é aviso. Foda-se. Vambora. Ô, juiz. Para de graça. Ficar se metendo também. Deixa porrada comer. Ó, cara. É. Não sai mais daí. Acabou a luta. Ó, a contagem é aberta pra ele. Vai se levantar. Vai. Acabou a luta! Ai, bambã! É o acelino que tá... Troca. O vídeo vai ficar grande porque eu falhei pra caralho porque eu tô na denarina da luta. Mas eu vou falar com vocês. Teve emoção nenhuma, viado. O bagulho foi muito rápido, caralho. O bagulho foi muito rápido. Pra tu ver, ele tomou um knockdown. Esse aí, no caso, saiu no segundo. Não tem limite. No segundo, o juiz já encerrou o bagulho. Ah, olha o Popó atropelou. É, mano. Puta que pariu. E ele maceta, sem dó. Popó! Acelino Popó Freitas atropela. A estratégia de definir. Não veio com a estratégia de fazer uma luta amistosa. Veio com a estratégia de romer. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. E o vídeo tá cortado. É, ele quando ele... Ele escreve as suas coisas com linhas certas. Né? Quando tem alguma coisa torta, é porque a gente entortou a porra toda. E eu volto a essa... Aí, cê é neurose. O que aconteceu agora? Não importa mais nada. Só pega a porrada. Foi muito rápido, velho. Cê é... Tá maluco pra cima. Aí, tropa. Tá louco. Se bem que também ninguém esperava o contrário. O que esperava tava de sacanagem. Tem um parceiro aqui que apostou comigo aí. Porra. Ó, o Belzinho mesmo. Apostou sem querer. Porque ele apostou. Vestiu de argumentinho. Porque o bambu poderia dar uma popó. Respondi uns quatro, cinco argumentos só e já... É, pior que é verdade, né? Pior que é verdade. Bom, menta, então. Quatrocentos, tudo, 200 euros. Ai, parceiro. Caralho. Mano, é muito bom no que ele paga. É, filho. Melhor é eu. Resto, resto dá pro gasto. É o melhor mesmo. Não tá ligado, povó. Essa aí cê pode usar pra tudo, velho. Tem jeito. Tá melhor. No box, tá melhor. Teus caras bão. Teus caras bão. Mas o melhor é tu. É isso. O melhor é tu. Não tem jeito não. Papo reto, mano. Cê é louco, cê é a lenda. Não, papo reto, cê é a lenda. Fica imaginando essa geração que tá nascendo tudo agora aí, né? Não tá ligado. Agora esse bagulho do fight music. Meio que tá dando um... Um levante de novo na carreira do popó, né? Tá ligado? Tu manda tomar na dele, aposentado, tranquilo. Não, mas geral, parece popó. Mas essa geração que tá chegando agora, tá começando a conhecer o popó agora. Com esse bagulho ali, tá aí o desafio. Pai, tipo, chegou a visão no metrô. É, tipo, fala. Então, é bom pra eles. E vai futuramente, os caras não sabem o que é um popó. Bate de frente pro popó na rua. E vai querer arrancar pro popó. Não, eu sou mais novo, porque eu sou da academia. Não, olha o shape do pai. Por favor, por favor. Mais um, mais um, mais. Quero mais. Porra! Imagina você saindo no jornal. Jovem da academia. Da geração Z. Encontra o popó na rua. E tenta arrancar pro popó. E olha o que aconteceu Tá maluco assim Pô, pô, falei pra ele Falei pra ele Falei pra ele Pô, o gado não respeita os mais velhos Na minha época não era assim não Pô, parece sinistro Ah, tá maluco Se bambã Mas tá bom, pelo menos nós já sabia Todo mundo já sabia que ia passar vergonha já Tá ligado? É pá, tá ligado? Agora o nego do Borel Os caras querem sair no piso no rio e estão cedo Que maluco arrombado Caralho Mano, treinar pra fazer isso É, doido Tá de sacanagem Puta que pariu Eu tô falando de questão de boxe Não, tô falando a pessoa mesmo Tá ligado? A falta de maturidade do vacilão De ficar fazendo graça E até cansar e não conseguir mais ficar em pé Não, recebeu pra isso? Faz sinora Ah, olha o cachê mais malgaste Até agora Tá do bambão Entendeu? Foi melhor Céu vacilão Então vai aliada Veja a luta mesmo que vocês acharam Entendeu? Ah, presta atenção Joga o bagulho pra ver a luta E não vai fazer outra coisa não Ah, só vou pegar um copo d'água A água tá saindo fico pro copo Tenta pegar o copo A água tá saindo fico pro copo Tu pegar o copo com a água E voltar pra onde você tava Já acabou a luta Confia Fica parado assim, ó Pra tu não perder nada O bagulho é muito rápido Parou, pera aí Vai lá Acabou Acabou É isso aí Nessa velocidade que eu falei Com vocês agora Então Tá ligado Sai fora desse bagulho De querer pagar o canal Pra poder ver essa luta aí Que demora 30 segundos, meu troco O bagulho é mó caro Tu vai ver a luta Vai ficar fruto O dinheiro Não vai voltar Entendeu? Quando tiver essa luta aí Vai lá no Instagram Na live Eu vou gravar Deixa eu encontrar Comprei o bagulho Bé Toda luta agora Eu vou jogar ao vivo Naquela merda E aí não pode fazer Pô, mas não Que eu paguei essa merda Aqui, ó É isso aí, minha troca Pé de Deus E nas crianças Então é nóis Comenta brava aí Pra nós gravar o ré E aí É isso Vai Go